O Maurício Bardeira também fazendo a conexão com o Insight, James. Que moda! Os dois, o tio! O Wilson Nora! Ah, vai? A gente vê o cisco, Madon. A gente tá beleza? Beleza! Cê pegou? Cê pegou? Cê pegou? Cê pegou? Não! Não vai lá! Valdir! José Veda e Rodrigo Jorge Enquanto isso a camiseta verde vai para a Onda É a segunda Onda do Baiano Wilson Nora É lá de gel.